Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Tá ali, ó. Para o dor. Liga, pareguinha tá bom, né, vai. E deixa eu te falar, aí você se adaptou nos Estados Unidos. Tá lá com sua família, você curtiu isso, você escuta e mora lá. Ah, eu adoro lá, eu adoro lá. Você ama morar lá. Tem prós e contras de morar lá e aqui. Fala um contra. Taxas. Porra. Já mandou na vez. Porque meu irmão mora em tampa, cara. Tem mais taxa lá do que aqui. Tax pra caramba, velho. Tax pra caramba. E muita gente fala, olha, cara, eu vou falar pra vocês, tá aí, eu não manjo de imposto, tá? Eu sou ruim nesse tipo de coisa, mas eu pago. Então tem que parar, então não precisa ser. Cara, lá se paga mais do que aqui, tá? Dá mais na Califórnia. Dá mais na Califórnia, cara. Não é Califórnia que é 80% da população, não é americana, é uma parada assim lá. Não, não sei se... Acho que é Los Angeles. Acho que é Los Angeles. Não, tu vai na Ikea, já vai na Ikea? Sim, sim. Só tem asiático, né, cara? É, sim, sim, é doideira. Qual que é aquele shopping que tem lá? Tu vê mais asiático do que móvel. Sim, cara. É Groovy, na Groovy, naquele shopping lá que tem da de Los Angeles, na Groovy, sabe o que é? Groovy Street Shopping. Não sei, não sei. Putz, eu sempre... Eu vou pouco em Los Angeles. Você vai pra pouco, pra lá? É. É, vou pouco. Meu, Los Angeles é totalmente mixigenado, cara. Você vê tudo lá, cara. Mas dá pra falar prós e contras. Você mandou um na V, que é lógico que dinheiro, né? Tax lá. Mas, porra, comida, comida do Brasil é muito melhor. Ah, não, Cheesecake Factory, man. Pô, eu vou direto no Cheesecake Factory, mas... Tem lá na cidade? Tem, tem. Tem do meu lado. Nossa. Mas, porra, Goldox, na boa, comparar Cheesecake Factory com qualquer restaurante aqui... Ah, mano. Desculpa, cara. Ah, o rodizão aqui, tipo aqueles fast food aqui, rodizão de carne aqui. Ah, cara, o que o Cheesecake Factory tem de melhor? O Cheesecake. Ah, e você vai comer Cheesecake todo dia, velho? Caraca, mas tinha que ser gordo, né, cara? É, gordo. Pra falar que Cheesecake justamente é uma torta de doce, cara. Eu não vou pra lá pra comer doce, cara. Não, mas então... Eu vou pra lá e como salada, que é bom pra caramba. É bom essa salada de Cheesecake. É que Cheesecake é tipo um outback, tá ligado? Não, então, eu fui lá em Dubai. Eu fui lá em Dubai, velho. Tem em Dubai, Cheesecake? Tem, cara. Só não tem no Brasil essa porra, velho. Cara, vamos lá, então. Dubai, eu fui agora. Faz uma semana que eu voltei. Ah, é verdade. Eu acho que tu foi lá. Eu fui lá com o Exente, com a galera. Mano, eu só voltaria pra lá, meu, se fosse... Ah, se fosse uma galera... Então não foi positivo. Não, é positivo assim. Você conhece muita coisa diferente. Pô, passei no deserto, um tesão. Quando eu imaginei que eu passei lá... É um mino camelo? Cara, então, é insuportável, cara. Ah. É insuportável. E eu acho que você fica queimando que nem em Las Vegas. Deve ser que nem em Las Vegas, aquele... Olha, eu já fui no local... Fui numa cidade chamada Vissalia, lá aí na Califórnia, que tava... Faz a conta aí, tava 129 Fahrenheit. Alguém converte aí pra mim nos comentários. 129 Fahrenheit. Eu sei o seguinte, era tão quente que você deve ter pego esse calor. Mas e a umidade? Se for a umidade, você tem uma umidade boa? Eu não sei, eu não vi, eu não vi. Eu vou botar o dedo pra saber a umidade. Eu sei o seguinte... Pô, eu sei o seguinte, a gente... Era um calor tão forte que parecia realmente que tinha força concursiva, sabe? Tipo, tinha alguém esmagando a gente de cima pra baixo. Las Vegas, cara. Las Vegas, eu tive em Las Vegas também. Las Vegas é assim. E lá sangra o nariz. No terceiro dia sangra o nariz. Então, eu sei o que é o ar. Nossa, então, eu sei que, meu, abria... Você saía, a gente ficou num... 53 graus. O quê? Nossa, 53 graus. 53 graus, velho. Não, não bateu os 53 graus lá. Mas assim, bateu 40. Só que a sensação térmica era tipo 45, 46. É horrível, cara. Aí você sai à noite... É. Mas meia-noite isso, entendeu? Você sai à noite, cara. À noite você quer um negócio mais fresquinho, um pouco. Você sai à noite, cara. Chegou no ponto, é insuportável. Você tem que ficar dentro de algum lugar. Tanto que tem parques lá, tipo de Orlando. Parques super fodas. cobertos, climatizados. Pra você ver. A grana que os caras têm. Que eles fazem parque do tamanho... É, o shake, né? Só que assim, é lindo. Você olha... A gente vai nos prédios altos, só você olhar aquilo e saber que aquela porra era só areia. E os caras construíram uma cidade riquíssima. Califórnia também. O oásis, né? Califórnia também, né, cara? Califórnia é um deserto. Califórnia é a mesma coisa. Califórnia é um deserto. É, é um deserto. Só que... Vamos fazer esse corte aqui, né? Prós e contas de morar nos Estados Unidos e Brasil. Vamos lá, boa. Então, contra dos Estados Unidos. Taxa, comida. Eu adoro as pessoas de lá, mas eu sinto falta dos amigos, da convivência. O idioma, bem ou mal, né, cara? Porra. Gente, tipo, eu posso até falar inglês legal, mas, porra, meu idioma é o português. Então, o trabalho. Eu tenho muito mais trabalho aqui do que lá. Então, a gente sente falta desse tipo de coisa. Eu, por exemplo, eu tô aplicando agora pro green card. Pegando o green card, né? Que até recebi já aprovação, inclusive. Eu pretendo ficar sempre lá e cá. Nos dois locais. Mas a minha residência vai ser nos Estados Unidos. E os prós? Os prós de lá. Educação, de repente? Porra, a educação é top demais. A educação lá é top. O clima é maravilhoso onde eu tô, na cidade que eu tô. Tipo, cara, é sempre o céu azul. Sempre o céu azul com a grama verde. Aquela parada. Que isso... Como é que eu vou dizer, cara? Isso realmente é anti-estressante. Não é poluído que tem em São Paulo, por exemplo. Zero de poluição, zero. Cara, você sai aqui, você tá acostumado em São Paulo, isso aí tá com o céu nublado. É, é isso. Porra, fumaça pra caramba. Lá é tudo limpo. Porra, a clima bom, a grama verde. Vocês vão falar assim, pô, que ridículo. O que que tem céu azul, grama verde? Isso realmente faz efeito na tua cabeça depois de um tempo. Claro que faz. Eu vou procurar praia não pra entrar no mar, mas pra ficar vendo a natureza. Exato, exato. Imagina você na tua casa, você abre a janela e a gente tá vendo isso, né? Exatamente, um campo de golfe. Então é bom pra caramba, eu gosto pra caramba disso. É pique só pra contemporizar a coisa, né? Vou falar um filme antigo, inclusive. É pique Esqueceram de Mim, aquela vielinha de Esqueceram de Mim. As Casas Não Tem Muro. Exato, exato, exato. É um filme que todo mundo conhece. Antigo, mas todo mundo conhece, Esqueceram de Mim. Se tiver a galera do Free Fire aí assistindo, a galera não viu Esqueceram de Mim. Não, não é possível. Assista, é muito bom. Esqueceram de Mim é um must. Cara, mas a gente tá... A galera nova da internet tá chegando, com 15 anos, não assistiram e esqueceram de Mim, velho. Tá, pra concluir o corte. O povo é bem educado pra caramba lá. Califórnia é muito educado. Flórida já não é tanto, ok? Se eu falo por experiência, na Califórnia todo mundo se trata assim. Não existe preconceito nenhum. Eu sofri preconceito na Flórida. Por quê? E olha que eu não era tão velho, cara. Você é brasileiro? Eu sou brasileiro. Porque você tava falando português? Por quê? Porque foi... Assim, duas vezes eu diria, né? Uma que eu entrei numa loja, só tava eu, Andresa, só, só, só a gente. E loja grande. E botaram os caras pra seguir a gente, cara. Onde os caras... Você tá brincando. Onde a gente ia, os caras ficavam com o espanhador assim, ó, olhando pro lado. Assim, eu nem culpo os caras. Os caras devem ter tanto pavor de roubo ali dentro, que fizeram isso. Outra vez que eu tava ali conversando com o Andresa, ó, cara, você deve ser brasileiro, né? Eu falei, por quê? Porque todo brasileiro grita. Aí minha vontade foi, meu irmão. Aí eu fiquei nem errado. Fiquei em pé da vida com aquele cara lá. Aí meio que a gente conversei, o cara ficou meio sem graça e tal. Mas essa do cara seguindo a gente é horrível, né? Isso acontece também na América do Sul. Vocês estão ligados, né? A mãe da Andresa, por exemplo, tava na Bolívia. Essa história é engraçada. A mãe da Andresa tava na Bolívia comprando roupa. Aí ela... Porra, como é que brasileiro faz pra comprar roupa? Pega e levantou a camisa pra ver. Claro, ué. A mãe da Andresa pegou, levantou a camisa. A mulher, a vendedora, chegou e falou assim. Nossa! Deu um tapa! Deu um tapa na mão da mãe da Andresa. Aí a mãe da Andresa, o que é isso? Não pode tocar nada aqui, não. Ah, mas aí também não vão comprar. Porra, mas grande bosta. Mas levou um tapa. É, meu, porra. Agressão, mano. Não pode tocar nas peças. Obrigado. Isso deve ficar marcado na minha vida. É que eu quero conhecer a Bolívia. Cara, eu fui, por exemplo, no Paraguai. Já fui algumas vezes. Você entra numa loja. Os caras estão com escopeta te olhando, te seguindo. Nossa. Com uma escopeta pra baixo. E eles vão atrás de você. Você tá louco. Tipo o Texas, do filme do Texas. Que a galera fica com uma doze embaixo do balcão. Exato, exato, exato. Se você tivesse que escolher entre um lugar só pra morar pra sempre. Se você tivesse que escolher Brasil e Estados Unidos. Se você escolher. E não ia voltar pro outro. Porra, que pergunta difícil, hein, cara. Hoje, Estados Unidos. Sério, mano. É, hoje, Estados Unidos. Eu falo pra você, Moquinha. Por quê? Por quê? Porque minha vida financeira poderia parar de trabalhar. Eu poderia me dedicar. Se hoje eu tivesse que bater uma tela, eu iria pra me aposentar lá. É muito gostoso lá. Sabe qual é o problema do mundo, cara? É que lá tem a lei federal de não poder beber na rua e depois das duas horas da manhã a balada, entendeu? Cara, que interessante você falar isso. E o Muca é o cara, né? Mas... Eu tava todo dia conversando com um amigo meu. Aí eu tava falando pra ele, exatamente, falando assim, ah, por que aqui tem isso, aqui tem aquilo. Aí eu falei assim, pô, cara, aqui as praias daqui da Califórnia onde eu tô, tipo, tudo limpinho, todo mundo educado. Os caras, pô, conversando com você numa boa, te tratando super bem, super seguro. Aí o cara perguntou, e vem cá, mas, pô, tem cervejinha pra beber na praia? Não, tu não pode beber na praia. Ah, então não tem graça, pô, então não quero, prefiro aqui no Brasil. Então, beleza, compara agora. Se eu for no Brasil, pô, meu irmão... O Venice Beach, por exemplo, né? Assim, eu não tô falando mal, adoro as praias do Brasil, ok? São maravilhosas, as do Nordeste. Mas, por exemplo, quando você vai numa praia de cidade, pô, cara, tem arrastão, você perde suas coisas, você tem roubo, acontece. Sim. Né? Os caras vendendo coisas, gritando no teu ouvido, isso às vezes tem gente que não gosta. As pessoas, tem muita gente que tá acostumada com isso, mas tem gente que não tá. O gringo chega aqui, às vezes, porra, que isso? Não tá acostumado com isso, né? Não. 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 Não.